E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês e hoje estamos aqui com mais um episódio de Oxigênio Not Include com a sua nova DLC Frost Planet E pessoal, neste episódio a gente vai em busca de alimentação e um pouco de oxigênio pra nossa base, tá? Eu tava tentando ver aqui as opções que eu tenho pra conseguir esse oxigênio, mas acaba que a gente fica preso realmente na produção de oxigênio a partir, né? Então de oxilito, o jogo em si ele vai forçar você a utilizar essa nova mecânica Então pra isso a gente vai liberar uma nova função, né? Uma nova pesquisa aqui, que chegou também com a DLC Que é esse negocinho aqui de oxilito, cadê, ó? Isso aqui, é tipo um dispenser de oxilito, tá? Ele vai estar liberando oxigênio de forma gradual, mas efetivamente no ambiente, tá? Então a gente vai liberar isso aqui pra gente poder pesquisar, ok? E eu também vou começar a fazer a parte aqui de plantação pra gente poder cuidar dos animais, tá? Então vamos adiantar aqui um pouquinho, porque eu vou usar essa demarcação que eu fiz aqui na base Pra começar a fazer, então, a minha primeira zona de plantação de comida realmente, né? Que a gente vai precisar Deixa só o pessoal começar a escavar essa região A gente vai usar todo esse material aqui pra gente poder fazer um negócio, hein? Bom, pior que aqui eu vou ficar sem brócolis pra passar Deixa eu fazer um caminho aqui só pra gente poder passar por aqui Que a gente quer chegar nesse oxilito aqui também Eu já vou pegar já e também pegar essas sementes A gente tem que ir em busca das sementes, tá? Tem bastante coisa escondida pelo mapa, né? Como vocês podem ver Tem bastante pontinho de coisa interessante pra ser encontrada por aí Mas eu vou focar aqui um pouco na parte de agricultura também Que eu não dei muita atenção nessa parte do jogo Eu sei que vai ser um pouco mais complicado Porque a gente tem aqui as plantas geladas Mas nem tudo consegue ser plantado em certas temperaturas A gente vai ter que realmente focar um pouco mais nessa parte aí Nos próximos dias, né? Nos próximos ciclos Então deixa eu já pegar aqui Deixa eu demarcar, então, nosso terreno Vai ser... Eu vou fazer de 3 por 3 3 aqui e 3 aqui, ó Que a gente chega bem na base aqui de cima do nosso portal Tá aqui 4, 3, mais 3 até aqui, então, até essa região A gente vai fazer de plantação Vai ser essa parte central aqui que eu vou acabar utilizando, beleza? Certo, então deixa o pessoal começar a construir isso aí Beleza, pessoal, voltando aqui com vocês Então eu terminou de fazer aqui a primeira parte da nossa plantação, tá? E já comecei aqui a expandir também um pouco aqui Nosso setor de aquecimento Porque aqui vai ser o local de trabalho, tá? O que eu vou fazer com isso aqui? A gente vai começar a transferir um pouco desses itens que estão aqui pra cá, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer O que é mais importante E também tá meio que atrasado aqui pra gente poder fazer É botar um super computador Vou botar ele aqui nessa parte central aqui, ó Do meio, beleza? Já vou passar um cabo de energia aqui também, ó Então a gente vai trazer a energia Tá aqui de fora Certo? Bem de boas Uma coisa também que a gente vai trabalhar nesse episódio Cadê? É um aquecedor de água Isso aqui é o Ice Liquid Fire, né? Ele serve pra aquecer água, tá? E a gente utiliza ele aqui De forma mais efetiva Do lado aqui do aquecedor, tá? Então Isso aqui é uma região interessante Pra gente poder estar Utilizando ele Porque ele vai começar a pegar o gelo E transformar em água potável A gente vai usar isso aqui pra Trabalhar no super computador, né? Já que o super computador em si Precisa de água Bom, e vamos botar aqui as plantinhas A gente tem aqui algumas plantinhas Pra poder plantar Nessa parte de nova DLC Tem essa aqui Que é a Pick Apple Bush Ela também gera pra gente comida Ela vai gerar uma Uma Pick Apple Que é essa plantinha verde aqui Que ela dá 800 calorias, tá? Quantos ciclos que ela leva Pra gente conseguir Estar coletando ela aqui? Ela fala isso pra mim? Deixa eu ver Deixa eu fechar isso aqui Que eu já abri a planta errada já Tá, tudo bem Vamos plantar ela aqui primeiro? Deixa eu plantar aqui Depois eu tenho a informação Que eu preciso dela Quando ela estiver plantadinha Certo? Deixa eu fazer a plantação Deixa eu já copiar Isso aqui Que a gente vai fazer a plantação dela Toda nessa parte Beleza? Daqui a pouco a gente pega as informações Que eu quero ver Quanto de ciclos Que eu levo pra gente conseguir Pegar a... Essa planta, né? E também, pessoal Uma coisa Olha só que coisa legal Que a gente encontrou Um bioma todo radioativo Todo verdinho aqui Eu acho que é a segunda vez Que eu encontro isso aqui Na minha vida Jogando One, tá? Eu não sou muito de explorar Planetas que tem isso Mas a gente conseguiu aqui Encontrar também As abetas E a betina também As abelinhas aqui Do Oxygen Not Include Eu não sei muito bem Trabalhar com elas Mas eu quero aprender Que que é isso aqui? Que que é isso, velho? Tem uma máquina escondida aqui Soterrada Pô, vamos tentar ver Que que é isso Acabei de ver Uma pontinha De um negócio diferente aqui Beleza Mas eu queria mostrar pra vocês Isso, as abelinhas, né? Então as abelinhas agora Pra gente poder trabalhar Eu vou tentar aprender Como que faz Pra trabalhar com elas E também tem Este bicho aqui Que é o Banmolti, né? Banmolti Ele é um bicho Que a gente consegue estar Domesticando Se eu não me engano Ele tem a geração De um recurso importante Pra gente Nossa, ele dá 22 22k de comida Ok Cadê? Ele gera pra gente Aqui, ó Cadê a dieta? Eu acho que é isso aqui mesmo Né? Esse negócio aqui Esse negócio Eu acho que Ele vira um material Ele vira argila Ele vira fosforito, tá? Que a gente acaba utilizando Pra fazer a plantação Das nossas plantinhas Aqui, né? Que é essas plantinhas Que eu tô acabando de plantar Então eu vou ter que Coletar fosforito Da criação desse bicho E ele acaba comendo Essa púmel Squash Que é essa planta roxa Nova também E a gente também Vai ter que fazer A plantação dela Pra conseguir fazer A criação Desse bichinho Beleza? Bom, então deixa eu já Pegar uma coisa Vamos fazer aqui primeiro Que é vir Ver o que que é isso Que me chamou muita atenção Já vou cavar aqui Um caminho Pra gente poder chegar até lá Que eu sou curioso Quero ver o que tem ali Vamos quebrar esse negócio aqui também A gente quebra esse E a gente vai chegando até ali Pra gente poder Descobrir o que que tem ali Beleza? Bom, deixa o pessoal Fazer a plantação Bom, e já começou aqui Então a transformar Nossa água Em água líquida Quer dizer Nosso gelo Em água líquida No caso, né? Como vocês podem ver No momento Ele tá pedindo mais gelo Deixa eu ver se o pessoal Vai trazer gelo aqui pra mim Eu acho que não, hein? Ah, aqui chegou o duplicante Deixa eu ver aqui O que tem de bom pra nós Suprimento de água salgada É interessante Água salgada aqui pra gente Pra pegar isso aqui Pra gente ter recurso Mas Ela vai acabar congelando Vai acabar congelando Sim, a gente sabe que congela Mas a gente vai ter sal A gente consegue Extrair sal dela depois, tá? Então É interessante Pra gente conseguir Beleza, pessoal? Achei um pouquinho De comida aqui embaixo As plantas aqui Estão começando a fazer O seu segundo ciclo Aqui de geração Ótimo Então a gente tá conseguindo Pera bastante Oxilito aqui Pra gente ter oxigênio na base E acabou que eu nem mostrei Isso pra vocês, né? Mas olha só Mas grande parte Do dióxido de carbono Que tinha aqui na base Já foi consumido Então isso é perfeito, ó A gente já tá com uma geração De oxigênio bem boa aqui Tudo azulzinho, né? Aqui na parte que a gente Tem funcional da base em si E o restante tá Começando a estabilizar também Beleza? Ok, pessoal Voltei com vocês, tá? A nossa comida aqui Tá num nível crítico Então a gente vai ter que fazer Coisas rápidas aqui Olha só o que eu encontrei Uma máquina de comidinha aqui, né? Eu acho que ela tem Dispensador de barra de nutriente Vamos ver se ela consegue Produzir comida pra gente Realmente Então deixa eu abrir Essa porta aqui E deixa eu botar Algum duplicante Pra vir abrir ela de vez, né? Será que o que vem aqui Pra gente? Será que o Caatinga Vem aqui? Eu acho que ele é bom Escavador Ah, e eu tô fazendo A pesquisa de pecuária, tá? Pra gente já No próximo episódio Já começar Então a fazer A parte de produção De animais A geração de madeira E tudo mais Caatinguinha Caatinguinha Abre essa porta aqui, ó Se eu consegue Entrar aqui não Isso aqui Demolir Investigar Expecionar Expeciona Um jornal Descartado Com seus Remanescentes Praticamente intactos Eu escaneei As páginas úteis Novo registro De base de dados Descoberto Tá Investigar Deixa eu ver Se alguém veio Fazer a investigação Cadê minha pesquisadora Onde que tá o pessoal Aqui? Tá tudo lá Mandando por baixo, né? O pessoal ainda Tá cuidando bastante Aqui nessa parte Eu vou ter que depois Mexer nisso, né? Provavelmente Eu vou ter que levar Esse óxido de cabelo Pro local mais fácil De trabalhar Ok, abriu a porta E beleza Deu umas barrinhas De comida pra gente Deu só uma barrinha só Nossa, é muito pouco, hein? Eu achei que ia dar mais Será que essa máquina Aqui Ela não gera mais Comida não Depois de um dia, né? Poxa, querendo Por que mais de comida? Bom, se não tem comida A gente vai ter que ir atrás De comida Em algum outro lugar, né? Por enquanto A gente ainda não Tá produzindo comida aqui Vai levar mais um dia Que aqui leva Três ciclos Pra crescer Essa plantação, tá? Então Eu descobri Quanto tempo que leva Então a gente vai ter Que achar comida Aqui de algum lugar Sem matar os bichinhos Porque, poxa vida A gente vai precisar deles E assim Já tem pouco, né? Então como tem pouco Vamos tentar pegar Essa comida aqui de baixo, vai Uma coisa que eu tô fazendo também Eu tô descendo a escada logo aqui De uma vez Que vai ser a escada de acesso Pra base, né? Então já tô tentando Chegar até os níveis inferiores Pra gente começar, então A chegar aqui Até o nosso bichinho Que, aparentemente Ele tá de boas Ele tá sem fome Porque ele tá comendo Aquele negócio aqui Das plantas Ele também tá gerando Esse negócio aqui Que a gente vai usar, né? Que é onde tem o fosforito Essa aqui Deu alimento Aqui tem a Ah, é verdade Essa aqui é a cenourona gigante Lá, né? Hum, a gente tem que vir aqui Pegar ela Certo, certo, certo Vamos vir pegar ela então Vai Eu tô aqui enrolando Mas vamos fazer isso aqui De uma vez A gente pode descer Deixa eu ver se eu consigo Fazer um caminho Pra descer aqui fácil Beleza, desce aqui Aí desceu aqui A gente vem pro lado aqui E pega essas plantinhas Aqui também Pra gente poder comer Tá aqui Não sobrou nada De comida, hein? Comemos tudo Ah, vou ter que fazer Uma escadinha aqui Provavelmente Vai ter que ser Nesse andar daqui Então já vamos fazer De uma vez Que é mais fácil Pra gente poder descer Depois Nem escava isso aqui Nem que esse escava é novo Só faz aqui O nosso Nossa construção Por favor Beleza Certo Além disso Eu já preparei aqui Então região Pra gente poder fazer A parte de pecuária Eu vou ter que construir Pelo menos Eu acho que Uns dois desses Dois aqui E dois aqui Também E vou botar A máquina aqui No meio A máquina de cuidado De pet De animazinhos E a gente vai fazer A criação deles Aqui nessa região Eu tenho que começar A escavar aqui Por baixo também Que a gente vai ter Que isolar eles Eles não podem Ficar pulando De um lado pro outro Então a gente tem que Ficar preso aqui A gente já vai fazer Isso aí também Ó Conseguimos 2k de comida Uma coisa surpreendente Que vai dar pra gente Resistir mais um pouco Aqui Provavelmente Se eu fizesse isso aqui Também eu conseguiria Comida né Mas Eu não pensei Aqui eu faço Aqui também De conseguir Deixa eu pegar Essas aqui Que também dá Uma refeiçãozinha Pra nós aí Dá pra aguentar Mais um tempinho né Até as coisas Ficarem críticas E já ficou crítica já Beleza O pessoal tá voltando Vai tentar achar Alguma refeição Beleza Achei um pedacinho De comida ali no chão Esse aqui tá Quase 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 Pronto pra ser coletado E os outros aqui Estão crescendo né Esse aqui amanhã Já tá pronto pra coletar Já 95 A gente vai ter que dormir Um dia com fome Beleza Vamos continuar aqui O pessoal Já tá descendo Assim que eles abrem aqui Eles já vão ter acesso Um pouco de comida Então Eu não vou ficar Tão preocupado assim Só um pouquinho né Opa Pode ser que a nossa salvação Chegou aqui Pela duplicadora Vamos ver Chegou fertilizante Fertilizante É importante Vamos pegar fertilizante Que a gente acaba Utilizando alguma coisa Aqui na base Tá Não é tão importante assim Mas é importante Poderia ser comida Mas infelizmente Não foi Então É o que a gente pode fazer E aí gente Vocês vão avançar Vocês vão seguir Aqui em direção Nossa O que que é isso Eu achei que era um pet Um bichinho Certo E aí Opa Aqui ó A comida cresceu Já hein Então o pessoal Que já vai conseguir Coletar essas primeiras Aqui Refeição Vai dar Acho que umas Duas ou três refeições Eu já vou expandir Aqui um pouco mais Pra gente conseguir Ter mais comida Tem que expandir Até ali também E a gente vai conseguir Fazer duas filas De comida aqui Então vai ser duas Filas de comida aqui E uma fila De plantação Aqui em cima Que provavelmente Vai ser das árvores Tá Se a gente conseguir A muda de árvore A gente vai plantar aqui Ou se não Eu vou ter que plantar Essa plantinha também Que não é tão difícil De ser plantada Vamos dar uma olhadinha Aqui nela Ela faz então Essa beterraba Aqui gigante Essa cenoura E pra gente Conseguir plantar Ela A gente tem que Usar etanol Etanol Ah não Etanol não Tem etanol Aqui Não acredito Se o jogo É muito bom Comigo A gente A gente A gente A gente Tem que Chegar Até aqui Em cima Pra gente Conseguir Fazer a plantação Destas plantinhas Beleza Achamos o etanol O caso agora Vai ser estabilizar A base Subir até aqui Em cima E coletar Esse etanol Que está A menos 42 graus Bom Deixa eu esperar Finalizar o dia E eu acho Pessoal Que por enquanto É isso A gente conseguiu Aqui então Fazer a plantação Demos uma boa Evolida Na base E no próximo episódio Provavelmente A gente vai começar Então a parte aqui De criação De animais Beleza Bom pessoal Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo episódio Tchau Tchau Estamos com zero comida Por favor Não vem trabalhar nisso Deixa eu botar Uma prioridade mais alta Aqui Trabalhando isso aqui Senão a gente vai acabar Morrendo de fome Morrendo de fome Por favor Comida 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 E aí Comida